Toque 93, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família, apresentação. Vaneize Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque 93 eu convidei o Juan Diniz, que é tradutor e intérprete de Libras Português. E hoje ele vai falar com a gente um pouco sobre o universo das pessoas que são surdas. Bom dia, Juan. Eu queria que você explicasse aos ouvintes quem é a pessoa surda, se existem diferenças muito grandes na maneira de viver entre o indivíduo que ouve e o que não ouve. Antes de mais nada, precisamos entender que o surdo não é uma orelha ambulante deficiente que fica perambulando por aí precisando de reparos. Não. Ele é uma pessoa completa, que chora, que ri, que conta piada, que pode casar, ter filhos e tantas outras coisas que nós ouvintes fazemos. O surdo é uma pessoa normal. Também é importante dizer que não existe apenas um modelo de surdo. Nós temos surdos que são sinalizantes, surdos que são oralizados, surdos que são implantados, surdos bilingües, surdos que não sabem nem português, nem a língua de sinais. Mas existem diversas características dentro da própria comunidade surda. Usar a terminologia surdo não é vulgar. Não é errado você falar que uma pessoa é surda. Errado é tentar eufemizar, chamando-o de mudinho, de surdinho, de surdo-mudo, que é pior ainda, porque não existe surdo-mudo. Essa concepção foi adotada muitos anos atrás e precisou-se de muitas pesquisas científicas para comprovar que a surdez e a mudez não estão relacionadas. O surdo encara a surdez não como uma deficiência, mas como uma diferença que os fazem pertencentes a uma minoria linguística, que compartilha de experiências visuais, são usuários da Libras, que é a língua brasileira de sinais e não linguagem, e são sujeitos identitários que amam ser surdos. Juan, as pessoas têm dúvida se um surdo aprende a ler e escrever. Então fala pra gente como é a escolarização de uma pessoa surda. Sim, o surdo tem total capacidade de ter uma formação acadêmica, se desenvolver como qualquer outra pessoa. A grande questão que nós colocamos é a forma de isso acontecer. Hoje a luta da comunidade surda é de escolas bilíngues para surdos, onde a língua mãe da escola é a Libras, é a língua de sinais. Os professores dão as suas aulas em língua de sinais, a direção, a cozinheira, toda a escola, todo o corpo que funciona dentro daquela escola sabe língua de sinais. E a língua portuguesa, na modalidade escrita, vem como segunda língua. A alfabetização dos surdos ocorre por meio de estratégias visuais, de materiais didáticos específicos e uso do português na modalidade escrita. Juan, Libras é uma língua? Sim, Libras é uma língua. Não é linguagem, uma mistura de gestos, pantomima, mímica, muito menos a gestualização do português. Libras é uma língua natural, com todas as propriedades linguísticas que uma língua possui. É reconhecida pela Lei 10.436 de 2002, regulamentada pelo Decreto 562 de 2005. Possui gramática própria e é capaz de comunicar qualquer ideia. Não é universal. Libras é a língua brasileira de sinais. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Hoje nós temos curso de formação superior para tradutores e intérpretes de Libras e para professores de língua de sinais, além de linhas de pesquisa em estudos da tradução. Eu conversei com o Juan Diniz, que falou com a gente sobre a língua brasileira de sinais para pessoas surdas. E você pode fazer contato com ele por e-mail denisruan.souza.gmail.com Vou repetir para você anotar. denisruan.souza.gmail.com Lembrando que Diniz se escreve com um Z no final. Eu sou Vanessa Rodrigues, essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um excelente dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.